A imagem mostra claramente a retroescavadeira deixando a área de propriedade particular. Segundo uma fonte, o equipamento estaria sendo usado no beneficiamento deste terreno, localizado atrás do Hospital Regional de Caxias. A área seria de propriedade do ex-prefeito Paulo Marinho, aliado do atual prefeito de Caxias, Fábio Gentil. No detalhe da imagem, é possível ver a sigla PAC, que significa Programa de Aceleração do Crescimento. O chamado PAC-2 do governo federal foi lançado em 2010. Previa a aquisição de máquinas retroescavadeiras e outros equipamentos para recuperação de estradas vicinais, melhorando assim o escoamento da produção de agricultores familiares. Os equipamentos foram repassados pelo governo federal às prefeituras municipais. Percebendo a presença da equipe de reportagem, o operador da retroescavadeira retirou o equipamento do local e seguiu para o pátio da Secretaria Municipal de Agricultura de Caxias, no bairro Volta Redonda. Nós tentamos conversar com o operador, mas ele não forneceu informações. Na Secretaria de Agricultura, ninguém quis falar sobre o assunto. Resta saber por que a retroescavadeira estava na área de propriedade particular.